Se nós pegarmos o cristianismo como arquétipo, nós podemos dizer que esse sentimento de saturação, de cansaço, essa dor, tipo angústia, tristeza, que agora, no mais avançado processo de descondicionamento é vista, sentida, sem aquele neurótico mimimi de outrora, sem nada daquilo, essa sensação de um checkmate fenomenal, nós podemos dizer que seria esse processo da agonia final do Cristo, que tem lá suas mãos e seus pés pregados e fica só conscientemente observando toda a movimentação, tanto dentro do marginal ali, do sensorial, como da ambientação externa, que não sabe o que faz. Então, é um processo de agonia consciente. É o que eu venho falando, de a gente entrar num estado de fundo de poço consciente, desidentificado com toda a psicossomatização que ocorre nesse fundo de poço consciente. Nessa saturação, está saturado mesmo do próprio marginal sensorial. São ranços do sensorial que estão subindo para ser observado, identificado, sem se identificar. É o processo de morte, é o processo de luto da própria estrutura. Então, tem que ficar só velando. É um velório. Velar o oratório do marginal. Só isso. É parte do processo agonizante da estrutura, que não está mais recebendo balão de oxigênio da identificação. Então, é aquela angústia, igual a angústia do familiar, que já sabe que o familiar querido está em eminência de morte. Então, fica aguardando ali. Não tem como acelerar. Não tem como fazer uma eutanásia. Tem que ficar vendo. Só isso. O processo é muito semelhante. Quando a equipe médica percebe que o familiar não tem mais como retornar, eles vão deixando de remediá-lo. Vai desligando ali os fios que estavam mantendo ele numa sobrevida. Então, é a mesma coisa. Nós ficamos remediando a sobrevida dentro dessa mente adquirida com crença, com tradição, com cultura, com machismos, com crendices, com filosofias, com psicologias, com várias formas de ajustamento. Percebido que não tem retorno por aí, deixa-se desalimentar isso. Então, é natural esse sentimento de luto, essa angústia, se instalar. A gente vem falando isso há muito tempo. A gente vem narrando esse processo. Esse sentimento de quase morte. Isso é natural. Muito natural. Essa saturação que você me relata é muito semelhante, citando novamente o arquétipo do cristianismo, a saturação do Cristo quando ele fala, senhor, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Não tem mais aonde correr. Tudo que tinha que olhar já foi visto. Então, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui não tem essa ideia de Deus. Tem essa saturação aí, essa percepção que não adianta correr para mais nada. E você fica num estado de abertura, num estado de mente aberta. Se surgir uma lucidez, beleza. Se não, é só ficar olhando aí os impulsos para não se identificar aí neuroticamente como outrora. E você fica num estado de abertura, 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 num